Neste vídeo você vai ver como fazer a entrada e saída de strings em Java usando println e show input dialog. Vamos lá! O comando para você escrever na tela em Java é o system.out.println. Você passa para ele um texto que vai ser impresso na tela e ele vai imprimir na tela esse texto. Você pode também passar várias strings usando o operador mais para concatená-las, gerando uma só e imprimindo tudo na tela de uma vez só. Para você ler dados do usuário existe o comando joptionpane.showinput dialog. Você passa para ele uma mensagem, vai ser aberta uma janelinha com essa mensagem e o usuário vai digitar alguma coisa e essa alguma coisa vai ser o resultado desse comando. Vamos então lá para o Eclipse e vamos ver isso acontecendo. Clica lá primeiro em File, New Java Project para a gente criar um projeto. Dá o nome para ele de entrada e saída 1, por exemplo, e clica em Finish. Agora a gente precisa criar uma classe para poder escrever código fonte Java nela. Clica nessa letra C aqui, New Java Class e dá o nome para ela de Programa com P maiúsculo. Clica nessa caixinha Public Static Void Main que vai gerar para a gente o método Main. O método Main em Java é onde começa a execução do seu programa. Clique em Finish. Pode apagar essa linha de comentário aqui. E vamos minimizar essas janelinhas à direita para a gente ganhar um espaço. Beleza. Agora nós estamos aqui na nossa classe Programa, no método Main. Vamos escrever código fonte para executar o nosso programa. Então System com S maiúsculo, ponto, out, ponto, println, abre parênteses, abre aspas e coloca alguma mensagem. Por exemplo, a famosa mensagem Olá Mundo. No fim da linha, um ponto e vírgula para terminar o comando. Agora para a gente rodar esse programa, a gente vai clicar nesse ícone aqui do Play, que é o Run. Ele vai te perguntar se você quer salvar os arquivos antes de executar o programa. Pode marcar essa opção para sempre salvar e clicar em OK. Beleza. Executou o programa. Essa é a saída dele em Olá Mundo. Agora vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos ler do usuário o que ele quer que a gente escreva. Na verdade, o nome dele. E vamos dizer Olá para ele. Você vai criar uma variável chamada Nome. Então StringNome. Agora nós vamos atribuir a essa variável a chamada, aquele método ShowInputDialog. O comando inteiro é assim. JoptionPain. ShowInput. Perceba que o Eclipse já detectou que a gente quer chamar esse método. Nós vamos clicar duas vezes aqui em cima. E ele vai autocompletar para a gente. Inclusive acrescentando essa linha do import. Essa linha precisa estar aqui para que você consiga chamar esse método ShowInputDialog. Vamos colocar a nossa mensagem. Digite seu nome. E terminar o comando com ponto e vírgula. Agora nós vamos então pegar o que o usuário digitar e guardar na variável nome. E agora nós vamos escrever System.out.println Olá Para essa pessoa. Então nós vamos concatenar usando o mais. O valor da variável nome. E terminar o comando. Então olha como é que vai ficar esse programa. Primeiro ele falou Olá mundo. E agora ele pediu para a gente digitar o nome. Vou digitar o meu nome que é André. Dá um ok. Olá André. Então esse foi o nosso primeiro programa Java. Conseguimos ler um dado do usuário. Escrever Olá para ele. Conseguimos escrever Olá mundo. No próximo vídeo nós vamos ver como ler dados inteiros. E trabalhar com números inteiros em Java. É isso.